Meus senhores, meus senhores, eu peço, sentimentalmente, profundamente, sentidamente, a todos, todos que aqui se encontram, que me perdoem. Estou velho, fraco, doente, esqueci, mal me posso cantar bem, quero, como isto sei, conheci bem, bem, bem as minhas circunstâncias de não poder cantar. Se cantei alguma coisa, se alguma vez cantei alguma coisa, essa vez e essa pequena coisa fosse embora. Eu vim aqui, unicamente, eu vim aqui, unicamente, prestar homenagem a um distinto colega meu e Patrícia, a um rapaz que conheci novo e ele conheceu-me também, novo ainda, mas ele continua novo e continuará. Quando chegar à amigdade onde estarei eu, não sei, e de estar o que Deus quiser, maneira que quero, como tudo isto sei, que não vim fazer figura de charruma, nem da pele, nem de vital, nem de caneta, nem de bravo, nem de ninguém. Vim fazer uma figura de homem, amigo, colega que fui. E sou de todos, da mesma maneira, na minha maneira de apreciar, nada mais. Não foi com a intenção de mostrar cantigas, porque não as tenho, não as sei dizer, estou muito esquecido, distraitado. Por isso tudo, peço a todos vós, pelas vossas preciosas regras, preciosas saúdes, todos aqueles que vós mais quereis isto em vocês na vida, que me perdoem as faltas cometidas. Um sincero obrigado. Quarto, Alveira da Candelária. Quinto, Manelava. Nós não temos de menino, não sei, cada menino. Ok, portanto, vamos dar-lhes pedida com os cinco. Olha, e pedia atenção a todos vós, que é a última vez que nós ouvimos o velho casado. Portanto, para ser a última vez, diria a vós todos, vamos a votarmos a função velho. Vamos dar-lhes pedida com o velho casado. 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 Música Minha grande, grande das estragas E está até em tanto praí Mas isto foi uma praga Que nasceu quando eu nasci Música Ela nasceu quando nasci Música Muito altas devia nascer Música Até aqui o sofreste E ele está-te a sofrer Música Cinco cantadores queridos Música Três na terceira Nasci dos Outros dos Música 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 Nós somos todos iguais, aqui não há bem, nem nós. Nós somos as letras vovais da Cartilha Madernal. Aplausos Se é novembro, sa terceira, pra cantar ao povo amigo, se é trolou, fosse solteira, minha casa de comigo. Aplausos Se são Miguel, cantam sempre Suas cantigas de sobra. A terceira tem-lhe uma tempra que nem o di e a boa dobra. A cantar quer ser fiel, mas tem-lhe uma inclinação. Dizem que o povo de São Miguel que nasceu foi no Japão. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A pistola é o antao O canhão é o charrua O livreiro fugatão Que os luxos mandam na paz A pistola é o charrua A pistola é o charrua Ouviste em ouro ao senhor Para se acabar com esta miséria O que fizemos ainda agora A pistola é o charrua A pistola é o charrua Cantando hinos suaves ao Supremo Criador. A língua que sabe tudo e a língua mais barata Eu, por ser o mais lido, é que armei essa era grata. Vai parar a brincadeira. Promete agora o aberto Pra não ofender a terceira Pra não ofender São Miguel. Tão bem vou cantar agora Mostrar-vos mais alegria E que Deus e Nossa Senhora Esteja em Nossa Boa Companhia E eu peço a ela que acabe Com a nossa terceira gata Porque um homem nunca sabe Qual de Mourinho Qual de Mourinho Qual de Mourinho Qual de Mourinho Ouviais Mães, filhos, filhas Ouve, irmã, irmão Nós somos daquelas ilhas Todos sabem que ilhas são Batem palmas ao dia inteiro Que já está no fim das mudas Para essa amiga e terceira E para as outras se estudas Eu sou pobre, não sou rico Mas não sujo os pés dos lodos Mesmo pobrezinho fico Às ordens de vocês todos Não vi-as É belo-feiras É mesmo Dia de mirar Que parecem nove estrelas Vida-me dobrirá São novinhas engraçadas De manho ou romper a hora Essas nove são beijadas Mas pensou-me ao mesmo amor A Virgem gosta de ter-se Com o seu crucificado Com o menino do berço Aonde foi embalado É, sim, é, sim, é, só O sacral e sacrário Que brilham à luz do dia Novo contas do rosário Da Virgem Santa Maria Novo anjos nove serafins Do arquipélago soberano Nove milhas nove jardins No meio do oceano Não vi-as São tanto belas E sua nem me convence Pois nove milhas São aquelas Que toda a gente pertence Só não vi-as Que estimamos Não tem grande Nem pequenina E aprendermos E rezamos E todas as mesmas E todas as mesmas Margarina Nove filhas nove Glórias células Nove guiste Seis memórias Nove filhas nove Nove heróicas Nove perlas Nove estrelas Nove glórias E as iguais E as iguais Para os portugueses São nove contas De luz Significam Significam Os nove meses Marienca Marienca Renou Jesus Aos Orules No vinhas Samu Magroia Novas talheres na mesa Novas páginas da história Da nação que é portuguesa Não, filhas, são engraçadas Que embora algumas tenham enganos Mas pelos Azores são chamadas Glória dos Azurianos São as novinhas queridas Novinhas, nove mures Todas essas nove unidas Todas formam os azuis Nove almas, nove sentidos Brilhando do norte ao sul Nove canteiros fluidos Nas águas do mar azul São nove pernas formosas Que brilham à noite escura Significam nove rosas Nua tarde, virgem pura Qualquer uma, uma rainha Fechada e crua Santa lua Como eu gosto da minha Os outros gostam da sua O que é o beijo É uma rosa Todas viram Como os amores Até me sinto orgulhosa De ter nascido Nos Açores Não ouvi-as Com homens nobres Nove mães E nove pais Nove ricos Nove pobres E vincos Mouve quais Nove templos Nove santuários Nove ferros Nove luzes Nove anjos Nove calvários Nove santos Nove cruz São Miguel São Miguel Que é melhor que há Soitras de mudas Nove cruz de escobertos que brilham ao raio da luz, nove sacrários abertos como o cu de Jesus. Nove dias, são nove dias, ou não vamos, vou ser, nobre povo, não sabias, mas assim é que é dizer. Não houve passes, não houve plejas, mas qualquer de tudo produz, não houve firmidas, nove igrejas, tudo se reza a Jesus. São nove dias, que todas prezam, o seu pai, que é portuguai. São nove bocas que rezam a Cristo sacramental. Eu já vi, é que lhe convém, dizer que adeus à multidão. Quando não, a gente tem, e as pratos não serão. Eu vou-te, vou-te-lhes pedir a dar-te. Adeus por ti, dão querida. Uma que já está a enjoar, aquela coisa em seguida. A deus por voar tem a primeira, nós temos de ir para a rima, a deus a verde e a tampreira. E a truque continua, descrepar o ouro e verá, e a deus a verde e o churriba. Agradeço as vossas palmas, que nos dais na grande muda. Vão gravadas nas nossas almas, para o resto da vida toda. Vão gravadas nas nossas almas, para o resto da vida toda. Vou-te pedir a roda inteira. Vão gravadas nas nossas almas, para a terceira. É senhora, sim senhores. Deem a palmas para a terceira, é ilha dos cantadores. Abraço as ilhas que não vejo, que estão distantes na bruna. Minha boca, dá-me um beijo para dar em cada uma. Deus povo, que tem deus, que tem deus sempre o bom coração. Vão selandos das nossas sinas. É gente do opunhão. Oh grande de São Loutorilhas, aqui dentro estão perfeitos. E vos saúdo, meus senhores, Há o nosso imigrante ausente, Úrio dos Açores, da Madeira ao continente. E a saudação que vos faço ao povo de cada mesa, É mandar daqui um abraço à família portuguesa. Abraço de delicadeza, Doou o homem feito de pó, Porque a raça portuguesa é uma família só. Quando canto, estão ouvindo, Vi gente de certa idade, Vi a mocidade sorrindo, E outro a chorar com saudade. Eu vi a luz do sol caindo, Ao longe a lua despuntando, Botões de rosas abrindo, E outras rosas murchando. Eu nem sei o que desejo, Há um jardim tão bem composto, Que em cada um uma rosa vejo, Um sorriso em cada rosto. Vias crianças cantando, Loucuras da mocidade, Ao lado velho chorando, O peso da sua idade, Mas não se deixa o abandono, Por o viver, Ser mais moderno, Porque quando chegou o outono, Já se aproximou o inverno. Ouve lá cantador terno, Não há rosa sem botão, Não há outono sem inverno, Nem primavera sem verão, Mas há botão que se está formando, Há outro que está abrindo, E há flor que está deixando, As suas folhas caindo, As folhas que, Indo vão vendo, É sinal, Que acaba o verão, Mas as rosas, Vão dizendo, Eu também, Já fui botão. Espera meu, Colega espera, Todos têm sua recompensa, Mas quem vive a primavera, Nem tão pouco, Nisso pensa, Eu hoje já, Não sou quem era, Não sou quem era, Os filhos, Passam a paz, Onde está a primavera, Já se foi, Não volta mais, É esse o maior engano, O que o novo, Não considera, Que a primavera, E esta, São do ano, Em cada, Vem uma, Primavera, Eu canto, De forma, Mais austera, Não levo isto, De corrida, Mas, A nossa, Primavera, Só passa, Uma vez, Na vida, Vai uma, Vem outra, De corrida, Para, Para, Filhos, Netos, E pais, Mas, A primavera, Era da vida, Quando vai, Não volta mais, O António Moirão, Foi capaz, Trouxe, Trouxe, Chuves, E, Vem da, Vais, Diz, Oh, Tempo, Volta, Para, Trás, Mas, Ele, Não, Volta, Mais, Isso, São, Coisas, Antigas, Que, Senhor, Vem na, Que, Ele, Momento, José, Isso, São, Cantigas, E, Cantigas, Levas, o vento, Oh, Iduso, Po board. Rapaz, que fala de forma sincera, Não me digas que ainda estás Esperando outra primavera José, tu não me condenas A minha já se foi à vela E olha que eu agora apenas Sinto-se a saudades dela E sentes e vais recordando Com lembrança cheia de afeto Com alegria vais olhando Para a primavera dos teus netos José, mas eu não me envergonho De te dizer a verdade Que eu ainda às vezes sonho Com tolices da mocidade Pois então me vais dizer Não sou a mim, mas ao povo Se não gostavas de ser Novamente um rapaz novo Por isso eu sonhar recordo Esse tempo é amor e carinho Mas depois quando eu acordo Olho para mim já estou velhinho Eu sei que tu tens sonhado Em ser de novo Tanta hora Mas depois de estar-se acordado A primavera foi-se embora E sinto um susto medonho Que quando acordo Está diferente E é desta forma que o sonho Tem enganado tanta gente Cantor sublime e querido Que cantas do jeito risunho Não me digas Que tens sido Enganado pelo sonho Não era isso Meu desejo Não é por eu Ser enganado É porque quando eu acordo Não vejo Aquilo com que Tinha sonhado Tu sonhas Tanto pra ir Recordando a Mucidade Basta só Olhares para ti Para veres A realidade Isso acontece Tanta vez Como agora Aqui cantando Cantando a olhar É por isso que Estás sorridente Cantando Tão bem disposto Se queres ser novo Novamente Morres com esse desgosto Estou alegre Porque cheguei A isto que eu Posso mostrar Mas agora Que eu não sei É quanto tempo Vai durar A vida é dar Uma passada Não é andar no caminho É os degraus Duma escada Que se sobe Devagarinho José Por isso Eu estou Dizendo Isto que Tu estás Ouvindo É porque eu Choro Descendo Aquilo que Cantei Subindo O que sobe Só o barril Ao subir-lhe Te dá carinho Mas vasco Não é Só o subir É descer Devagarinho Isso Para nós Causa Espanto Isto a toda Gente Interessa Porque o subir Custa tanto E o descer É tão depressa Tu Deita Os pés Ao caminho Por uma Não é Quem é Desce De Mancinho Não desce Assim Tão Depressa Mas na escada da vida É um passo importante Escolregar numa descida Dar uma queda num instante Tu vás ver uns Bons outros maus A escada não se apergoa Quem sabe contar os dagraus O Vasco não cai à tua Eu contando os meus não estou Não sei se penso assim certo Sei é que cada passo que dou Que cada vez fico mais perto Tu faze o alô José Na escada do futuro É nunca mudares um pé Sem teres o outro seguro Eu não penso assim Quem atravessa Traz tudo na imaginação Quem sobe muito depressa É mais forte o trambolhão Não me podes censurar Oh José Nessa subida Porque eu subi devagar Acho depressa é na descida Não é só subir devagar Não é só subir devagar Não é só subir devagar Se há algum degrau partido Se há algum degrau partido Não é só subir devagar Para nunca te faltar nada Para nunca te faltar nada Na escada da tua vida Primeiro olha para a escada Depois começa a subir Depois começa a subir Depois começa a subir Não foi para o alto chegar Ninguém quer subir na vida Se pensar que vai voltar De novo ao ponto de partida Às vezes é Até fazem pronto Dizem terem força bastante Que a subida custa tanto Para descer É num instante Desculpai-me Nobre gente Tão gentil Povo amigo Parabéns Que finalmente Estás de acordo Comigo E a escada Vai-se embora Sem nenhum De grau quebrado De grau quebrado Sem nenhum De grau quebrado E vos vou pedir agora Palmas para o homenageado E as duas almas Estão amigas Cada um Cada um Que pude fez Calhe palmas Pessoas antigas Pessoas antigas O mesmo novo Português E desculpem as Nossas cantigas Se não agradarão Se não agradarão Ao povo Que nos estima Amigo Amigo Reto e cortês Desculpai Alguma rima Que errada Mente se fez Tão E agora Daqui de cima Damos palmas A vocês Com as palmas Que nos dão Ao fim Ainda não chego Amém. 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 Doutado da melhor sorte Como é que tens passado Lá na América do Norte Eu, para te ser sincero Com meus filhos e mulher Não tenho-te do que quero Só tenho o que Deus quiser A vida é um relicário Digas tu o que disseres Se já tens o necessário Já tens tudo quanto queres Medita bem um segundo Que tanto homem como mulher Não há ninguém neste mundo Que tenha tudo o que quer Oh, só quer em paz e gozo A verdade aqui está Pro homem ganancioso Nem o mundo todo vá Cada um tem o seu jeito O seu modo é Sua mania Mas eu cá já estou Satisfeito Com aquilo que Deus me envia Tua alma separa a mente Num mundo em qualquer banda É feliz quem se contenta Com aquilo que Deus lhe manda Deus me deu Uma virtude Que é aquela Que eu mais quero Deu-me paz Deu-me paz Amor e saúde E a honra de ser sincero Eu tenho conhecimento Que és sincero Bom e comum Diz-me se neste momento Não tens desejo nenhum Quero voltar aos mesmos trilhos E entrar no meu abrigo Para abraçar-me Lher e filhos Que não os tenho aqui comigo Por monto Que tu nos digas Já que sentes essa ânsia Vais abraçar em cantigas Os teus filhos À distância E ainda mais Estou a desejar Escuta esta Meu rapaz Para a cantoria Ao fim chegar Sempre assim Na mesma paz Somos dois Somos dois Açorianos Os dois Crentes No mesmo Deus Se não vires Os meus enganos Tão bem não vejo os teus E escrevemos no mesmo papel Com a mesma fé Com a mesma fé verdadeira Sou que uma mão é de São Miguel E a outra é da ilha terceira Para quem medite e pensa E tem os sentidos Sentidos sós Vais-me dizer a diferença Que existe entre as duas mãos É que a mão de areita Que eu tenho A dizer-te isto me atrevo É a de maior empenho Porque é com ela Que eu escrevo Em meus sentidos Direitos Não há diferença Senhores meus Que nós os dois Fomos feitos À semelhança De Deus E ainda para dizer melhor Por isso eu Não te condeno Porque será Que Deus te Fez maior Do que eu Que sou Pequeno Eu não te Eu não te Quero Quero Ser Falto E a Minha Ressão Dar-te Vou Eu não sou Grande Sou alto Tens a grandeza Que eu te dou Tens a grandeza Que eu te dou Que me punhas mais Pequenino É bom que o tempo te abrande Que essa quadra Foi injusta Mas tu se quiseres ser grande Não vai ser à minha custa É que eu fazendo Fazendo o meu serviço Mesmo com esta estatura Sem que tu veias Por isso Vou ficar Da tua altura Já não és Nenhum Menino Viveste Tanto Segundo Ouve Homem Bem pequenino Que foi Um grande Homem Neste Mundo A cantar Eu Vou-te Dar Graças E até Um Ponto Razão Te dou Mas em cantigas Não me faças Ser aquilo Que eu não sou Boa nova Verte Venho Que é Pra seres Grande na Bova Napoleão Tinha o teu Tamanho E conquistou Eu Prova Luto Luto de Arma na mão Em defesa Do seu país Mas ele foi Napoleão E eu sou o José Muniz E eu sou o José Muniz E eu sou o José Muniz Não quero dar-te destroço Amarrar-te mãos e pés Eleira de carne e osso Tal e qual Tal e qual Como tu és Fernandes Dissestes bem Mas o Muniz Mas o Muniz Dizer-te vai Que ele tem Outra mãe E eu também Tivo Outro pai Não vais ficar Descontente Da atrevida Pergunta minha Vais dizer A esta gente Teu pai que alto Porém que tinha Se te pensásses Com brilho E pensásses no que Da tua boca sai Olhavas para a estátua Grande filho E por ele Vias o pai Um antigo Outro Moderno Vejam o Que é o destino Mais ninguém Vai para o inferno Por causa de ser pequenino Canta 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 Dur Moderno Que em cantigas Nunca se abrande Para um pequeno Para um pequeno Ir para o inferno Só se for pela Mão de um grande Tu deves Tu deves tomar cuidado Em pecares não Fazeres empenho E há pequeno Que tem pecado Com o dobro Do tamanho Diz a toda Gente aqui Como eu digo Sim senhor Que desde a hora Que desde a hora em que eu nasci Eu já era um pecador E se pensares a fundo Já que estás Bem ao meu lado Quando chegamos ao mundo Temos a mancha Do pecado Já o meu pai Pecou outrora Eu peco no meu caminhar E tu também Diz-me agora Se continuas A pecar José Eu Vou-te dizer Que a tua Pergunta Cabe Eu Se peco É Sem saber Só Deus do céu É Quem sabe Tu Com pouco Te Contentes Feliz Com pouco Te Sentes Feliz Diz-me Se não Pegas Quando Tentas O teu Colega Muniz Tu Deves Cantar Com calma Que ao Contrário Fique estranho Que é Para Receberes A palma Que eu Para Dar-te Tenho Que a Grandeza Está Na alma Não está Em nenhum Tamanho Com isso Não Perco Nem ganho E me Sinto Sempre Feliz Com toda Gente Me Amanho E foi Isso Que eu Sempre Quis Mesmo Assim De Este Tamanho Não Deixo De Ser Muniz Peço Desculpe Termino Senhoras E Meus Senhores E Peço Ao Povo Fino Gente Dos Nossos Amores Palmas Para o Cantar Mais Pequenino Das Novilhas Dos Açores Fernandes Fernandes Dissestes Bem Porque Entrastes Nos Meus Trilhos Sei Que isto Não Te Convém Mas Vou Te Meter Em Sarilhos O Muniz É Pequeno Mas Está Uma Espós E Três Filhos Agora Dizer-me Vais É Caso Para Entrar Na Lei Vou Te Dar Meus Parabéns E Desculpa Se Eu Errei Esposa Eu Sei Que tens Mas Se tens Filhos Eu Não Sei Não Queiras Fazer Malfigura No Que dizes Pensa Bem Quem me Conhece Censura Do Pensar Que O Fernão Destem Porque Ele Chegou A E Esta As Letura Puxado Por Sua Mãe Minha Mãe Velhinha Bela Que Está Pé Tretou Do Seu Fim Eu Sou Sua Sentinela E Tal Vez Filho Ruim Mas Eu É Que Arrasto A Ela Ela Não Me Arrasta A Mãe Mas Ela Te Dá Carinho E Te Aconselha Para Seres Esperto Te Domina No Seu Ninho Mas Vai Morrer Que É Mais Que Certo E Depois Ficas Sozinho Como Jove No Deserto A A Vontade De Deus Se Faça Que Eu Estou Sempre Acompanhado Sabes Sabes Que A Vida Se Passa No Mundo De Lado Para Lado Basta Eu Dizer Uma Graça Tu Ficas Desconfiado Guardaste Este Para Mim Cantor Que Dizem Ser Afamado Dizeste Genei Eres Sem Fim E Eu Nunca Fiquei Zangado E Ainda Chegas Ao Fim E Me Chamas Desconfiado Eu Diz Bem Pouco Ou Nada Cantei De Forma Sincera E Agora Vai Ser Engraçada Porque Vamos Ver Tanta Feira Vem Os Outros Para Desgarrada Que É Isso Que O Povo Espera Chegou A Hora Desejada Pro Povo Que Me Dá Abrego De De Alguma Palavra Mais Pesada Desculpa-me Meu Amigo E Agora Na Desgarrada Fernandes Não te Metas Comigo Obrigado Obrigado Cantor Lindo Não vou fugir Ao perigo O Desafio Está Afindo Digo Adeus Ao Povo Amigo Muniz Muniz És Sempre Bem-vindo Para Vires Cantar Comigo É Deus Cantador Tão Lindo Vindo Vindo Do Nosso País Como É Seu Creio Que Vindo Este Desafio Feliz Tu Também És Sempre Bem-vindo Ao Lado Do Jú Zé Muniz Muito Obrigado Gente Do Meu Planeta